rapaz, deixa eu dar uma arrumada aqui porque vai ficar no final de semana tirar um pouco dessas porcadinhas, repõe, tá atrapalhando deixa eu arrumar essas garrafinhas de bud aqui, que é pra gelar, essa aqui é pras visitas essas escolas aqui ó, deixar pras visitas, olha essa aqui tá até suadinha, acho que essa aqui não tá me chamando deixa eu aqui, essa aqui, pra tentar um veneno ali, copinho que eu trouxe lá da Bahia, pra tomar o lapadinho de cachaça essa aqui é a nova aí ó, do filme do 007, que vai em domingo né, dia 5 o patrocinador, não gosto muito dela não, mas deixa aí né, vai que uma hora tá faltando alguma coisa a minha é essa aqui, essa aqui é boa, vou botar umas bud aqui, acho que até sexta-feira dá viu tá bom, tirei todas as porcaria dentro, tirei o ovo, tirei tudo, só as coisas aqui dentro tá bom hein, chique, bacanizado, acho que até pra sábado dá tirar esse repolho aqui, dá pra pôr mais uma caixinha ali viu essa geladinha aqui, essa aqui é pras visitas que é um pouquinho mais ruim né chique, bacanizado, fechar aqui porque se não daqui a pouco começa a esquentar, já viu né tá bom, tá bom Obrigado.